E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Não sou pai, né? Mas quando eu for pai, se eu fosse do interior e a minha filhinha de 11 anos fala assim, eu quero sair fora. Nossa, mano. É. Capa boca. Fica aí. E lá, qual que é a principal... O trabalho lá, como que é a... É, banana e cultura. Cultivo de banana. Ah, que dora. Seus pais trabalham com isso? Não, a família da minha mãe trabalhou com isso. Meu pai desenha conectores, assim, numa fábrica. Hoje ele é aposentado, mas ele desenhava conectores, uma fábrica de conectores. E a minha mãe já fez muita coisa na vida, mas já trabalhou na igreja católica, já foi secretária, já foi do lar. Já teve uma loja de incensos e coisas místicas. Ah, que da hora. E hoje ela trabalha num centro espírita e faz rei, que tem essa... Eu tenho uma linhagem, assim, de bruxaria na minha família, uma galera que trabalha com parteira, benzedeira e tal. Ela segue essa linhagem aí. Ah, uma coisa mais natural também, né? A parteira, benzedeira. Eu fui muito na benzedeira. Sério? Poxa, minha mãe levava. Apareciam as feridas, ela disse, aí é quebrante. É isso. Eu pegava pela mão e levava, cobreira, essas coisas, simpatia. Aí pega um negócio no ovo, enrola um negócio no ovo, não queima o fio que enrolou no ovo. Aí se você tem um negócio, um negócio não queima. Eu contei essa história, Bruna, faz um tempo já, mas eu tinha bronquite quando era criança, né? E aí minha avó falou assim, cura essa bronquite desse menino. Minha avó também cheia da simpatia. Mano, ela pegou um fio de cabelo no meio, um tufo, não sei o quê. Tá pregado na porta de madeira da sala dela até hoje. Se tirar a volta, a bronquite. Tem que perguntar pra ela. Eu não sei. Mas depois que ela fez isso, nunca mais me deu crise, mano, de bronquite. Mano, essas paradas são muito loucas. É foda, é foda. É isso, é tipo a família da minha mãe. Minha mãe sempre fala, cara, a gente não tinha dinheiro pra ir no médico. Então vai na benzedeira, sabe? Você vai dar um jeito lá. E é muita fé, assim se constrói uma fé, né? Isso que eu falo, isso também se baseia muito em fé, cara. Sim, é. É foda. Você tá lá disposto, você tá lá acreditando. E você quer crer que aquilo realmente vai te ajudar e te ajuda, pô. Eu não sei realmente, ah, assim, enfim, não tô aqui com esse papo. Né, é.